Tô ansiosa por essa experiência que você me prometeu. Afinal de contas, não é todo dia que você faz 15 anos, né? E não é todo dia que você me leva pra conhecer a história da sua família. Pai, que lugar é esse? Propriedade de sua avô. Lugar onde eu nasci. Ah, então é aqui que o vovô trabalhava. Todos os primeiros brinquedos dele foram talhados à mão nessa oficina. Ele era o melhor artesão da região. Costumava chamar ele em Sheik, perto da roça. Esse é o tão falado boneco que meu pai construiu e me deu de presente. Ele é perfeito. Quem diria que eu ia entrar aqui, hein? Olá, amiguinho. Levaram o Pinocchio, que era do meu pai. Como os invasores tiveram acesso aos seus documentos? Eu quero que você siga todos os passos do Roger. Eu acho que tem alguma coisa errada com esse boneco. Isso na embreagem... Pelo amor deus! Quanta coisa mudou depois que a gente sai da multibular, né? Eu quero muito passar nessa entrevista de emprego. Ô, Barbie! Ai, que ódio! Ele é o típico bailístico me irrita, sabe? Ele faz super o seu tipinho. Porque tem de chato e tem de bonito, né? Para tudo. O que foi? O Luca tá voltando. Voltei pro Brasil pra fundar uma empresa. A Look4Tech tem que ser a empresa número 1 em tecnologia. A Look4Tech vai engolir a 11. Pá! Essa é sua empresa? Uhum. Então, é que eu tô meio confuso aqui. Luigi? Cara, eu não sei o que que tá acontecendo comigo. Parece que tudo nessa mina é perfeito. Você tá apaixonado, Luca. Não tem outra explicação. E a Bola? O que que tem? Você tá irritadinha assim porque tão falando por aí que ela tá pensando em escolher o Eric pra ser o príncipe da festa dela, né? Deve ser difícil mesmo de superar, né? O fato de que ela me escolheu pra ser o príncipe e não você. Eu tinha pensado em chamar o João pra ser meu príncipe. Problemas amorosos. Apresento pra vocês a nova aluna da nossa sala. Helena. Me conta mais sobre você. O que que você quer saber? Eu queria te apresentar minha outra prima. A gente já se conhece, Lorena. A Poliana até pode te convidar pra festa de cunso dela, né, Poli? Vai rolar o evento do ano. Eu não quero passar os meus 15 anos sem comemorar. Seus convidados já foram notificados conforme você pediu. Pois é o amor que nos transforma. Pois é o amor que nos transforma. Tchau.